Papai Pig, eu e meus amigos podem ir no parque? Pode ir, Peppa, mas toma cuidado com o catador de chá de mal. Tá bom, obrigada. Pessoal, vamos brincar de alguma coisa? Vamos brincar de desejo. Eu desejo que o Thor venha aqui. Thor, como você apareceu aqui? Eu realizei o seu desejo, Pedro. Obrigado, Thor. Agora é minha vez de fazer o desejo. Eu quero um barquinho. Agora a Peppa vai andar no barquinho que ela pediu. Olha a Peppa e seus amigos. Eu vou prendê-los. Soltar rede em um, dois, três. Não acredito. O meu perdeu minha irmã. George, chama a mamãe e o Papai Pig. Tá bom. Acorda. Peppa tá em perigo. Vamos lá, George. Peppa, você está bem? Peppa. Acorda, Peppa. Socorro, socorro. Calma, Peppa. Era só um pesadelo. Peppa, mamãe ia brincar. Foi um pesadelo horrível. O Romeu tinha me pegado. Já passou. Foi só um pesadelo. Continua no quarto do Papai Pig.